Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite do Brasil! E aí? Tudo maravilha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de 15 de julho de 2020. Vamos às manchetes! Justiça decreta falência da Avianca Brasil. Esposa de Queiroz tem mandado de prisão domiciliar expedido. Usuários relatam problemas no WhatsApp. Polícia informa que Naya Rivera salvou o filho antes de se afogar. Clubs argentinos discordam de decisão da Comebol e pedem adiamento da Libertadores. Comércio do Rio sofre com criminalidade. Supremacista branco é o primeiro executado pela Justiça dos Estados Unidos em 17 anos. Tribunal de Justiça Desportiva do Rio decide que Caioca não terá rebaixados. Torneio terá 18 clubes em 2021. Cabo Friense e Nova Iguaçu serão mantidos na C.A. do Estadual no próximo ano. Mulher, conhecida pelo meme, bêbada de politiba, morre de câncer. Atriz conta que foi estuprada por diretor e disse Me enganou, me drogou e me estruturou. Junior Ann Lohmann fez um desabafo sobre o trauma que viveu aos 18 anos e carregou há mais de uma década. No Notizap, duas notícias que serão desmentidas. A primeira, Chico Xavier previu pandemias de coronavírus em mensagens sobre desencarnes coletivos e nova era. E a segunda notícia a ser desmentida no Notizap vai ser Tatsuko Honjo, ganhador de prêmio Nobel, ou Nobel, né, como que? Diz que o coronavírus não é natural. E no final do Jornal André Morim, uma piadinha pra você. Essas outras notícias de capa de Uji, digo, essas outras notícias, você vai saber logo mais no Jornal André Morim, que já está no ar pra você. E você? É, você aí que está com um dedinho aí no celular, ou no controle remoto do seu Smart TV, aproveite e pegue seu dedinho e enfia no botão like. É, dá aquele like bem gostosinho, certo? Então. Ah, e se você ainda não se inscreveu no meu canal, pegue seu dedinho e mete no inscrever-se, ou subscribe, como que, né? Inscreva-se neste canal aqui, ó. Canal André Morim. Simples assim. Canal André Morim. Lembrando, meu amorim é com M de mamãe no final, tá bom? Canal André Morim. O canal cheio de vídeos até o fim. Muito bem. Ah, se no teu aparelho celular tiver disponível o sininho para ativar as notificações, aproveite, vai lá, clica no sininho, pega o dedo e clica no sininho, E faz, é, é, assim mesmo. Plim, 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 né? Clica no sininho para receber as notificações ativadas Dos meus vídeos, dos meus vídeos aleatórios, incluindo os do jornal André Morim, do nosso jornal André Morim, tá bom? E agora, as notícias, por favor Justiça decreta a falência da Avianca Brasil Inoperante, desde maio de 2019, a companhia Aéia não pagou funcionários e credores A Justiça de São Paulo decretou, nesta terça-feira, dia 14 A falência da linha Avianca Brasil, a pedido da própria empresa Que tinha dívidas superiores a 2,7 bilhões de reais A companhia estava em recuperação judicial desde dezembro de 2018 E inoperante desde maio do ano passado A decisão do juiz Tiago Limonges da primeira vara Opa Cortou aqui Da primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo Afirma que o plano de recuperação judicial da Avianca Tornou-se inexequível, considerando a inatividade da empresa O magistrado deu 60 dias para que a empresa liste seus ativos Mas, credores avaliam que a empresa não possui mais ativos para quitar nenhuma dívida A companhia Aéia não pagou até o momento nem mesmo os créditos trabalhistas Que têm pagamento preferencial no plano de recuperação judicial A Avianca Brasil chegou a ter mais de 5.300 funcionários Segundo o sindicato dos Aéu Viários Ou trabalhadores em solo de São Paulo Operadores Aéu Portuários e companhias de leasing Em sua maioria já desistiram de tentar receber a parte que lhes cabe Segundo pessoas familiarizadas com o caso Já credores maiores avaliam seguir exemplo da Azul E rastrear ativos do empresário José Efromovic Que controlava a Avianca Brasil A sentença de Limongi Atendeu a solicitação de alto falência da companhia de Efromovic Feito no último dia 3 No pedido, a Avianca Brasil afirmou que a ANAC Agência Nacional de Aviação Civil E decisões judiciais que suspenderam o leilão de seus slots Que são horários de pousos e decolagens Tornaram impossível o cumprimento de seu plano de recuperação judicial A empresa que chegou a ter 11% de participação no mercado doméstico Entrou em crise em 2018 E deixou de pagar contratos de arrendamento de aeronaves E motores de sua frota Que chegou a ter mais de 50 aviões Todos alugados As companhias de leasing, donas dos equipamentos Entraram na justiça para retomar os bens Conforme antecipado pela Folha O que levou a Avianca Brasil a pedir a recuperação judicial em dezembro de 2018 O plano de recuperação judicial Aprovado em abril do ano passado Previu o leilão de slots A companhia em 3 slots Em maio de 2019 O certame foi questionado na justiça Por credores da Avianca E pela própria ANAC Que entenderam que os ativos não poderiam ser leiloados Com a perda de aviões na justiça Por inadimplência de arrendamento A Avianca passou a atrasar salários e pedidos de reembolso Cancelar voos E deixar de pagar fornecedores e aeroportos O que levou a ANAC a suspender sua concessão em maio O leilão dos slots foi adiado pela justiça E só foi realizado em julho Com a participação de Gol e Latam Que arremataram dois slots Por 147 milhões de dólares O evento foi inócuo Porém, porque a ANAC distribuiu os slots A Avianca Tendo em vista o descumprimento das obrigações Da área previsto de seu contrato de concessão Em Congonhas Azul, Passaredo e Map Levaram os horários Gol e Latam Disputaram os ativos da Avianca Brasil Com a Azul Que chegou a fazer um acordo Para a compra dos ativos Por 105 milhões de dólares A concorrente também fez empréstimos à Avianca E cobrou na justiça 61,7 milhões de José Efromovic Referente ao negócio Esposa de Queiroz Tem mandado de prisão domiciliar expedido Márcia está com o marido em prisão domiciliar Desde o fim de semana passado Depois de ter passado Mais de 20 dias for agida A justiça do Rio intimou Márcia Oliveira de Aguiar Mulher de Fabrício Queiroz A colocar a tornozeleira eletrônica A notificação foi feita nesta terça-feira Dia 14 e ela tem até 5 dias úteis para comparecer ao local Em que colocaram o equipamento Márcia está com o marido em prisão domiciliar Desde o fim de semana passado Depois de ter passado Mais de 20 dias for agida O mandado, contudo Só foi expedido nesta terça Como estava preso? Queiroz já saiu da cadeia Na última sexta-feira, dia 10 Com a tornozeleira inserida Ela, porém, havia escapado da prisão No dia 18 de junho Então foi direto para casa Após a decisão favorável ao casal No superior do Tribunal de Justiça Agora até há de comparecer A uma central da Secretaria de Administração Penitenciária SEAP No centro da cidade Para buscar um instrumento Que fiscalizará sua rotina junto com o marido Assim como Queiroz Márcia é acusada de tentar obstruir as investigações Sobre a rachadinha no gabinete do senador E ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro Em mensagens apreendidas pelo Ministério Público Ela assumia que poderia fugir Caso tivesse prisão decretada O presidente do STJ João Otávio de Noronha Concedeu a prisão domiciliar Após pedido da defesa do casal O motivo alegado Foi a fragilidade da saúde de Queiroz No contexto de pandemia do coronavírus Já Márcia Ganhou benefício Para poder cuidar Do marido O casal está em um dos imóveis Registrados no nome deles Em Jacarepaguá Zona Oeste do Rio Ontem cinegrafistas flagraram Queiroz na varanda do apartamento Hoje foi a vez de Márcia Que aproveitou o sol matinal caiuca O sol matinal caiuca É Aí mesmo Seu lar Usuários relatam problemas no WhatsApp Aplicativo de mensagem Sky E não reconecta Nesta terça-feira De ao 14 O WhatsApp Voltou a apresentar instabilidade Para os usuários Em diversos países Afetando principalmente As versões para navegador E desktop Foram registradas também Desconexões no aplicativo Para celular O Down Detector Site que monitora o funcionamento de serviços Houve um pico de relatos A partir das 20h05 da tarde Na versão para navegador O mensageiro desconecta automaticamente Já no aplicativo móvel As mensagens não chegam a ser enviadas Há reclamações de usuários Em todos os continentes Com grande concentração No Brasil Na Holanda E no Reino Unido da Grã-Bretanha O serviço foi parcialmente restabelecido Por volta das 20h para as 6h da tarde Procurado pelo jornal O Dia Em nota O WhatsApp confirma Que algumas pessoas Estão tendo problemas Para enviar mensagens Afirmando que a companhia Está trabalhando Para restaurar o WhatsApp Para todos O mais rápido possível Na coluna da Fábio Oliveira No jornal O Dia A advogada apontada Como amante do técnico Jorge Jesus Se pronuncia Ana Paula Bellinger Diz que vem sendo Covardemente atacada Nas redes sociais A advogada Ana Paula Bellinger Viu sua vida virar de cabeça Para baixo Após ser acusada Por alguns torcedores do Flamengo De ser amante Do treinador do time O Jorge Jesus A torcida rubro-neira Acredita que a saída De Jorge Jesus Do Flamengo Não tenha muito a ver Com dinheiro Ou qualquer questão profissional Para alguns deles Pode ter a ver Com uma questão pessoal Especificamente A suposta relação Extraconjugal do treinador Com Ana Paula Que ainda de acordo Com os boatos Teria sido descoberta Pela mulher do português Nas redes sociais Começava a viajar Algumas fotos da moça Com Jorge Jesus Com alguns jogadores Do Flamengo E ainda circulou Um registro De Ana Paula em Doha Pela disputa No Mundial de Clubs Desde então A morena Que advoga para o técnico Aqui no Brasil Vem sendo atacada Pela torcida do Flamengo E por conta disso Ela resolveu Se pronunciar sobre o assunto Nas últimas 24 horas Eu venho sendo Covardemente agredida E caluniada Nas redes sociais Por um momento Eu pensei em bloquear Meu Instagram Encerrar minhas contas Nas redes sociais Mas eu pensei Em quantas mulheres São violentadas diariamente Não só fisicamente Mas normalmente também E eu decidi Que o meu Instagram E todas as minhas redes Ficaram públicas Como elas sempre foram Porque eu quero Que a nossa sociedade Perceba O quanto a gente Ainda é machista O quanto uma mulher Como eu Que trabalha Que é independente E quer sim O seu lugar no mundo É subjugada Eu não vou permitir isso Não vou me acovandar Como essas pessoas Que tem me agredido Tem feito Diz Sena Paula Em seu desabafo Polícia informa Que Naja Ribeira Ou Naja Ribeira Salvou o filho Antes de se jogar De acordo com a polícia O barco Não estava ancorado Quando mãe e filho Foram nadar E a correnteza Estava muito forte No momento Após se confirmado Que o corpo Encontrado no lago Piu Com o I mesmo Tá gente Nesta segunda-feira Era de Naja Ribeira O departamento De polícia De Ventura Diz em coletiva De imprensa Que a atriz Teria socorrido o filho Mas Não conseguiu Ter força Para lutar Contra a correnteza E acabou Morrendo afogada Josie De apenas 4 anos Teria dito As autoridades Que viu a mãe Desaparecer na água Aliás O nome do lago Não é palavrão Não Tá gente É o nome do lago Mesmo Que é esquisitão Tá gente O nome do lago Lago Piu É Assim mesmo Mas Enfim De acordo com a polícia O barco Não estava Não estava Não estava ancorado Quando mãe E filho Foram nadar E a correnteza Estava muito forte No momento Naja Ribeira Teria voltado ao barco Para salvar o filho Mas Não conseguiu Subir na embarcação Foi durante este período De Antána Lopes 4 das 5 equipes argentinas Que participam na Copa Libertadores Com exceção do Racing Pediram a Associação de Futebol Argentino Associação de Futebol Argentino AFA Para que a Comebol Adie o retorno da principal competição continental Em uma semana Agora estou Só interrompendo um pouquinho Falar em AFA O Siqueira João faz comercial de biscoitos AFA Ou fazia O Siqueira João fazia assim Biscoito de motor E a produção E o elenco do programa Dizia É AFA sim senhor Aliás Siqueira Um abração para você Ou como diz o Bolsonaro Um abraço étero Agora vamos voltar aqui a notícia Boca Juniors River Plate Defensa e Justicia E Tigre Solicitam pelo menos Dois meses de treinamentos Antes do reinício da competição Marcado para o dia 15 de setembro Os treinos no país vizinho Ainda não foram restabelecidos E estão previstos para agosto Se pudéssemos começar a preinar A partir de 18 de julho No próximo sábado Quando a fase de 41 terminar Não haverá necessidade de pedir nada Mas não sei se isso será viável Disse José Leme Presidente do clube Defensa e Justicia A agência Telam No entanto A Comebol não deve acatar o pedido Segundo relata a imprensa argentina A entidade adiará o retorno destes clubes Em no máximo 48 horas Portanto Eles devem retornar à competição No dia 17 de setembro Ao invés do dia 15 Vale lembrar que Durante a votação Da data de reinício Da Libertadores A Argentina foi o único país Contrário ao dia sugerido Bolívia e Venezuela Se abstiveram em seus vozes Enquanto o restante dos países Foi favorável Sete times brasileiros Estão em Libertadores Flamengo Palmeiras Santos São Paulo Atlético Paranaense Grêmio De Porto Alegre E Inter de Porto Alegre Em recente entrevista O ministro da saúde da Argentina Gonçalves Garcia Disse que não estava de acordo Com a decisão da Comebol Existem países que decidiram Continuar com o show Independentemente das mortes Priorizamos a vida Obviamente não concordo Com o que a Comebol fez Ou com a data Talvez queremos que não haja Desvantagem para nossas equipes Disse Garcia Além disso As equipes argentinas Solicitam não jogar em altitude Para melhorar a aplicação De protocolos sanitários De pandemia O Binacional do Peru Por exemplo Que são grupos do River Plate Manda seus jogos A quase 4 mil metros Acima do nível do mar O que normalmente Já é reflexo negativo No organismo dos atletas O próprio campeonato peruano Que será iniciado No final do mês Será disputado Interalmente Em Lima No nível do mar Augustin Lozano Resolvente da Federação Peruana de Futebol FPF Justifica a decisão Devido a infraestrutura E instalações hoteleiras Para a aplicação Do protocolo sanitário Lima Sejam os jogos Pan-americanos E a final da Libertadores Em 2019 Final que Seria realizada No Chile Em Santiago Porém Porém Por causa De problemas No Chile A Comebol Decidiu transferir A final Para a Lima Caso se confirme Que as equipes argentinas Irão iniciar a competição Com 48 horas de atraso O São Paulo Seria a única equipe Brasileira Diretamente afetada O Clube do Mumbi Tem confronto marcado Com River Plate Na rodada de reinício Do torneio Agora Se a Comebol Decide adiar o retorno Da competição Em uma semana O calendário de futebol Sul-americano Que já encontra obstáculos Será afetado Por completo Na maioria dos países Do continente A bola já possui data Para voltar a rolar Apenas na Argentina No Chile O cenário Permanece um pouco Mais incerto Isso não é matemático Penso que em alguns dias Os casos diminuirão Mas não há precisão O futuro Será uma incerteza Não podemos fazer Previsões Que vão além Do curto prazo O que podemos fazer É trabalhar todos os dias Para que o impacto Seja menor E estamos fazendo Afirma o ministro Da Saúde argentino Gonçalves Garcia Com licença Eu vou tomar logo Água faz um bem nanado Bebam água Água faz bem Faz muito bem a saúde Se tomar muito Ajuda até a emagrecer Vai ver Comércio do Rio Sofre com criminalidade A economia formal Do Rio de Janeiro Pede socorro A coluna Trouxe Na edição Na edição de Anteontem Do jornal O Dia Anteontem No caso Terça-feira Dia 13 Não Minto Segunda-feira Dia 13 Um retrato Da grave situação Do roubo de cargas Nas estradas E como a sociedade Pode ajudar a polícia Não comprando Produtos ilegais O comércio Está disposto A ter uma campanha De conscientização Do Carioca A PM sozinha Não será capaz De vencer o crime Sem a ajuda da sociedade As perdas do comércio Do estado Com roubo de carga E assaltos A estabelecimentos Comerciais Já impedem O aumento do emprego Inclusive Esta notícia Está na coluna Informe do Dia Do Sidney Rezende A Confederação Nacional do Comércio CNC Fez um estudo Em 2019 Que mostra Que no Rio de Janeiro 1% a mais No número de ocorrências Envolvendo o comércio Implica em um aumento Médio de 0,34% Nos preços Portanto Não é um bom negócio Quando o consumidor Compra uma mercadoria Do vendedor Que não consegue Esclarecer a origem Do produto Ao aceitar a transação Todos estão jogando Contra o time A carga roubada Nas estradas Alimenta o comércio Ilegal E isto quebra Logistas Que compram Com nota fiscal Pagam os tributos E não tem como Enfrentar o concorrente Desleal O mesmo estudo Da CNC Aponta que No comércio Fluminense As perdas Recorrências A violência Representam 4% Da receita Total do comércio O presidente Da Fê Comércio Antônio Florencio De Queiroz Júnior Diz que o consumo De produtos Piratas Ou ilegais Alcança cerca de 2,43 milhões De pessoas no estado Acarretando Aliás Em um prejuízo Na economia De mais de 665 milhões Centro Universitário Estácio de Sá É notificado Pelo PROCON CAIOCA Por negar Descontos Obrigatórios A alunos Alunos Reclamam Que a instituição Está emitindo Contratos De matrículas Com cláusula Impedindo a redução O PROCON CAIOCA Notificou A Universidade Estácio de Sá Nesta segunda-feira Após receber Denúncias De que a instituição Está emitindo Contratos De matrículas Com cláusula Impedindo descontos Obrigatórios Para quaisquer curso Durante a pandemia Do novo coronavírus Conhecido Como COVID-19 No início de junho O governador Wilson Witzel Sancionou a lei Aprovada pela ALERJ Determinando a redução De até 30% Das mensalidades Escolares Neste período Dias depois A Confederação Nacional Dos Estabelecimentos De Ensino Confenem Que reúne escolas E universidades Conseguiu No Supremo Tribunal Federal STF Eliminar Suspendendo a lei Ela No entanto Foi derrubada No dia 19 de junho O contrato Obrigou o consumidor A abrir mão De qualquer tipo De desconto De desconto Pela pandemia Seja estabelecido Em suas mensalidades Em suas mensalidades Em razão De pandemia Esta cláusula Não será aplicável Contudo Aos alunos Que neste ato Estejam celebrando A rematrícula De seus contratos Educacionais Mais irregularidade Além das irregularidades Luz Vamos conferir Que a organização A cláusula Já foi alterada Para refletir Este posicionamento Supremacista branco É o primeiro Executado Pela justiça Dos Estados Unidos Em 17 anos Daniel Lewis Lee Foi condenado Pelo assassinato De três membros De uma família Um supremacista Branco Arrependido Que foi condenado A morte Pelo assassinato De três membros De uma família Foi executado Nesta terça-feira Dia 14 Pelo assassinato De três membros De uma família Foi executado Nesta terça-feira Na primeira aplicação Da pena de morte Em nível federal Nos Estados Unidos Após o fim De uma moratória De 17 anos Daniel Lewis Lee Foi executado Usando a injeção letal Informou a prisão De Ter Ote Em Indiana Onde estava o condenado Lee De 17 anos Que era um supremacista Branco Que depois Renunciou A essas crianças Foi condenado A morte Pelo assassinato De uma garota E seus pais Em 1996 Durante um assalto Para obter fundos Para a República Popular Dos povos Arianos Foi condenado Em 1999 No Arkansas Pelo assassinato De William Moore Um traficante De armas Sua esposa Nancy E a filha De oito anos Do casal Sarah Paul O casal O casal O casal assassinato Tinha um grande arsenal Em sua casa E as autoridades Calcularam que Lee Obteve cerca de 80 mil dólares No roubo Em suas últimas palavras Lee proclamou Sua inocência De acordo com Um jornal local Presente na execução E criticou O sistema de justiça Por ignorar evidências E estão matando Um homem inocente Disse Lee Segundo o jornal The Indianapolis Star A advogada de Lee Ruth Friedman Denunciou O processo Vergonhoso Entre aspas Que levou A morte do condenado E disse que Seu cliente Esperou 4 horas Na maca Antes de ser executado Lee Originalmente Yukon Em Oklahoma Passou 20 anos No corredor da morte A execução Estava marcada Para segunda-feira Mas a juíza Tanya Chutkan Ordenou Que a sentença Foi suspensa Horas antes Para permitir Apelações Aos protocolos De injeção letal Que seria aplicada A ele E a outras Três pessoas Condenadas à morte Por crimes federais O departamento De justiça Recorreu imediatamente Da sentença De Chutkan E a Suprema Corte Lhe deu razão Na manhã Desta terça-feira Outra execução Outra execução Prevista Para quarta-feira A Suprema Corte Concluiu Que Lee E outros detidos Não fizeram Necessário Para justificar Uma intervenção No último momento De um tribunal federal O prisioneiro Do próximo Corredor da morte Wesley Perky De 68 anos Será executado Na quarta-feira Também Em Terhote Erling Peterson Cuja filha E neta Foram mortas Por Lee Pediu clemência Ao presidente Donald Trump Mas o presidente Ignorou seu pedido Os familiares Das vítimas Também pediram Para adiar a execução Devido a pandemia De coronavírus Até que pudessem Viajar com segurança Para testemunhar O procedimento Eles alegaram Que tiveram De enfrentar Uma escolha impossível Entre o direito De assistir a execução E o respeito A saúde No país Com mais mortes Pelo coronavírus Com mais de 135.615 mortes Finalmente O procedimento Seguiu seu curso O governo Trump Que defende Penas mais severas Para os criminosos Anunciou em julho De 2019 Que o governo federal Deveria voltar A usar penas de morte Encerrando uma moratória Informal em vigor Desde 2003 A moratória Foi realizada Devido a debates Sobre métodos De execução E controvérsias Sobre as drogas Usadas Além da relutância Do ex-presidente Dos Estados Unidos Barack Obama Ou Barack Obama Como que Em seguida O procurador-geral Bill Bell Ordenou Ordenou Ou Bill Barr Ordenou que o procedimento Fosse realizado Por uma única Injeção legal De fenobarbital Ou fenobarbitona Que é o nome Que é o nome Químico Republicanos 76% Dos quais São a favor Desta punição Para os assassinos Suposto Suposto nude Tiago York Movimenta O twitter E internautas Brincam Eu amei Te ver A noite A noite A noite no twitter Começou agitada Como a suposta Foto do cantor A noite desta terça-feira De ao 14 Começou agitada No twitter Por lá Um dos assuntos Mais comentados Tem sido Tiago York E desta vez Nada tem a ver Com a briga Entre ele E a dupla Ana Vitória Acontece Que um suposto Mood Do cantor Está circulando Entre os internautas Mas todos Estão na dúvida Se a foto Seria a mesmo dele Na imagem No escudo Uma parte íntima Masculina Aparece Como se tivesse sido Compartilhada Através de um story Do instagram Tiago não aparece No clique E por isso Algumas pessoas Duvidam Da veracidade Da imagem Mas Mesmo assim O twitter Como sempre Está atento E comentando Sobre o assunto Com muito bom humor Entrei em twitter Hellobeaches Arroba Lapisporta Disse assim Entrei em twitter Para ver As notícias Mundial E acabei vendo Nudes Do Tiago York Neighbory Who Diz D E S Arroba Andrei Gustavo Vá No twitter Disse assim Existem dois tipos De pessoas Sobre a luz Do Tiago York E eu sou as duas Ante Anti-herói Arroba Candidrigo Disse assim Eu depois de entrar No destaque Tiago York Tiago York Sozinha 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 Traço Arroba All A Dois L's Crazy 20 É Crasi 20 Disse assim Tiago York Vendo Vendo Vazou Nude Dele Sendo que Ele não Usa Palavrão Cabelinha Danaja De Brasília Arroba SNMLXVR Diz assim No tweet Do twitter Ana Vitória Vazando O nude Do Tiago York Gabriel Cuja Conta é Arroba Wings W-I-N-X Cromática C-H-R-O-M-A-T-I-K Disse assim Eu estou em choque Com a rolona Do Tiago York Por Deus Cultura popcorn Cuja conta é Arroba Popcorn Cultura Disse assim Eu de boa Nos pt E de repente Aparece Nude O Tiago York Opa TJD Do Rio Decide que Caioca Não terá Rebaixados Torneio Terá 18 Clubes Em 2021 Cabo Friense E Nova Iguaçu Serão mantidos Na C&A do Estadual No próximo ano Rodeado de polêmicas E controvérsias O campeonato carioca De 2020 Não terá Rebaixados Em decisão Tomada Nesta terça-feira O pleno Do Tribunal De Justiça Desportiva Do Rio de Janeiro TJD do Rio Manteve eliminar Que garante A permanência De Cabo Friense Em Nova Iguaçu Na elite do Estadual Para 2021 Foram 5 votos Décimo Sexto colocado A Ferdi Garante Que todos Vão participar Que o regulamento Vai ser adaptado Para abranger Sem prejuízo Daqueles Que vierem Da B1 Disse Mulher conhecida Pelo meme Bêbada de Coitiba Morre de câncer Jovem que estava Com 30 anos de idade Batalhava contra o câncer Desde 2018 Stephanie Rosa da Silva Ficou conhecida Na internet Em 2012 Quando foi parada Pela lei seca Por dias de embriagada E deu uma entrevista Para as emissoras de televisão Ela falou a frase Tô triste Tô triste Não estou feliz E ficou conhecida Após viralizar Na internet Como a bêbada De Coitiba Segundo jornalistas Locais Ela morreu Na madrugada Da última segunda-feira Por conta De um câncer A jovem Que estava Com 30 anos de idade Batalhava contra o câncer Desde 2018 Em sua última postagem Feita No facebook De um mês Atrás Ela contou Que estava abrindo Uma vaquinha Online Para arcar Com os custos Do tratamento Resistia Em pedir ajuda Financeira Mas agora Sem perspectiva De eficácia Do tratamento Na medicina tradicional Estou atrás De alguns recursos Da medicina alternativa Bem como Uma cuidadora Escreveu Stephanie Na rede social Ela trabalhava Como consultora De cosméticos E tinha uma página No instagram Na qual falava Sobre autocuidado O velório Saiu no cemitério Santa Cândida Ou foi no cemitério Santa Cândida Em Curitiba O vídeo Disponível Está no No site Do jornal O dia É só procurar Dentro Do jornal O dia Aliás Do site Do jornal O dia Só procurar Pela bêbada De Curitiba A atriz Conta que foi Estuprada Por diretor Me enganou Me drogou E me estuprou Juliana Lohmann Fez um desabafo Sobre o trauma Que viveu Aos 18 anos E carregou A mais de uma década A atriz Com passagem Pela Globo E pela Record Juliana Lohmann Carregou Nos últimos 12 anos Um trauma Que sofreu Quando tinha 18 anos Ela foi estuprada Por um diretor Famoso em São Paulo Fui convidada Para fazer um teste Por um famoso Que dirigia Seu primeiro longa Ele me ligou E me chamou Diretamente Era em São Paulo E eu sou do Rio de Janeiro Perguntei Se podia levar Minha mãe Aí ele falou Que não Que ele não poderia Pagar mais Uma passagem Pediu desculpas Fui mesmo assim Era a primeira vez Que viajava sozinha Me senti uma desbravadura De novos horizontes Pronta para fazer cinema Passei a madrugada Estudando a personagem Chega que qualquer Peça cheia de ideias E perguntas Começa a contar Sobre o episódio Sem imaginar O que Viria acontecer Juliana lembra Que se instalou No mesmo hotel Onde o tal diretor Que ela não revela o nome Tinha um AP Uma parte Na verdade E os dois passaram Textos juntos Até que ele surgiu O uso da Maconha Para ela Para ela Para ela Para ela Para ela Que a cena Fosse relida Com mais Loucura E novas nuances Fiquei reticente Mas acabei aceitando Dizer não para o diretor Não é algo Que uma atriz De 18 anos Sabe exatamente fazer Um trago Foi o suficiente Para que eu ficasse Completamente chapada Em determinado momento Percebi que o contrato Que ele fazia comigo Incidia o profissional Minha experiência Com a erva Não me deixou Em condições De avaliar Com mais clareza O que de fato Estava acontecendo Ele veio me beijar Eu me assustei Disse que não queria Foi uma completa Surpresa acreditar Que aquele homem Com sua boa imagem Midiática De família Margarina Se aventurar Com outras mulheres E ainda mais comigo Relembra Em depoimento A revista Cláudia Ele tirou o roteiro Da minha mão E me apertou Com força Contra o corpo dele Eu pedi para parar Mas ele me apertou Mais forte Fiz força para sair E não consegui Imobilizada Eu disse que ia gritar Ele respondeu Em um tom doce Que se eu gritasse Ninguém iria ouvir Eu fui tentando respirar E acalmar o pânico Do pensamento De que eu estava A centenas de quilômetros De casa E entendi que não tinha saída Fiquei quieta Fiz o que ele queria Completa Este diretor Usou de sua posição De poder Não só Por ser um homem branco Muito mais velho Mas principalmente Por ser o diretor Do filme Responsável Por decidir Se eu trabalharia ali Ou não Eu Uma atriz De 18 anos Sem efeitos E que ainda Começava a entender Como me posicionar Profissionalmente Sem minha mãe Por perto Ele me enganou Me drogou E me estuprou Violando sexual E deixando marcas Que carregaria Pelo resto da vida Finalizo A primeira notícia A primeira notícia a ser desmentida é Chico Xavier Previu pandemia do coronavírus Em mensagens sobre desencarnes coletivos E a nova era Chico Xavier escreveu um texto Em que prevê a pandemia da covid-19 Conhecida Como o novo coronavírus E fala sobre desencarnes Ou mortes Coletivas E uma nova era A pandemia da covid-19 Ou desencarnes coletivos A pandemia da covid-19 É algo sem precedentes Na história da humanidade Com certeza Este episódio Vai ser lembrado Por muitos anos Por quem está presenciando Alguns talvez Vão falar Que isso foi previsto Alguns desses Vão usar Inclusive O nome de Chico Xavier Falamos isso Porque está circulando Na internet Um longo texto Que aponta Que o médium Previu a pandemia É uma psicografia De acordo com o texto Que circula online Chico Xavier escreveu um texto Que fala sobre a pandemia Do coronavírus Morte coletiva Início de uma nova era Confira trecho da mensagem Que viralizou em redes sociais Pandemia Desencarne Nova era Para quem ainda não entendeu Aí vai uma Mensagem de Chico Xavier Muitos estão sendo recolhidos Por não estarem prontos Para uma era de fraternidade E perdão maior Alguns precisam ir Para retornar E nos ajudar Na nova fase Estamos vivendo Uma fase de limpeza Muitos desencarnos Coletivos estão ocorrendo Muitas pessoas estão Sentindo a necessidade De buscar mais A natureza E sair do estresse Das grandes cidades E empresas Muitos estão se conectando De forma muito mais forte Com animais E sentindo Uma vontade imensa De mais amor fraterno E praticar mais esse amor Muitos estão tendo Dois de cabeça Dois nas costas Estão sensíveis Choro fácil Se sentindo Deslocados E até com insônia Mas com tudo isso Sentem que tem Algo bom chegando Essas pessoas Estão sensíveis Porque de certa forma Fazem parte Desta nova fase Na terra Mas jamais se esqueçam Que mesmo doendo Jamais cairá Uma folha Sem que Deus permita De todo o coração Vibrem diariamente Por luz Amor E perdão Evitem estar Com pessoas De pensamentos negativos Não assistam Programas de fofoca Jornais que mostram Tragédias Se afastem De qualquer sentimento Contraio ao amor fraterno Vibrem pela chegada Da nova era E sejam Graças por estar aqui É merecimento Chico Xavier Previu Pandemia Do coronavírus Em mensagens Sobre desencarnos Coletivos E a nova era A mensagem Tem se espalhado Na internet Desde o início Da pandemia Da covid-19 Mas será mesmo Que Chico Xavier Escreveu esse texto Em que Previu o coronavírus E falava Em uma nova era A resposta É Não Calma aí Que a gente explica Tudinho Tudinho Tintinho Por tintinho Para vocês Além desse tipo De boato Revisão sobre A pandemia Do coronavírus Ser bem frequente Esse mesmo texto Já foi alvo De um desmentido Do boas.org Em 2019 Na época Era dito Que Chico Xavier Havia previsto Tragédias Como a de Gumadinho E da Escola Suzano Como que foi dito Na época Vale para hoje Relembro Que foi escrito E dito Porque temos um vídeo O vídeo Está na matéria Quando havia os mensagens Desencarnos coletivos Nova Era Chico Xavier Previu pandemia É no boas.org Tá Cujo tema É religião De cá Três elementos Chamaram a atenção Primeiro A característica Do texto Com diversos erros De ortografia Alarmista E sem citar fontes Confiáveis Segundo O grande número De boas Falsamente atribuídos A pessoas conhecidas Neste período Como por exemplo O texto não escrito Pelo padre Fábio de Mello Terceiro O número de textos Falsamente atribuídos A Chico Xavier Como a previsão De Bolsonaro O presidente Há um outro ponto Importante Contra a história Na mensagem Logo no começo Há um alerta De que Não é uma profecia E sim uma psicografia Como muitos sabem Chico Xavier morreu Ou desencarnou Em 2002 Foi na data Em que o Brasil Foi pentacampeão Né No As Brasília Logo Uma previsão Como O Brasil foi Tenta campeão Em 2002 Quando o Brasil Derrotou a Alemanha Por 2 a 0 Logo Uma previsão Como esta Já deveria estar Publicada Há muito tempo Na internet Porém Ao buscar Pelo texto Descobrimos Que ele Botou na internet Logo após As mortes Em Suzano Não há nenhum registro No perigo dele Por mais que Chico Xavier Seja um médium É impossível Ele ter psicografado Aqui na terra Visto que Já de acordo Com o espiritismo Está em outro plano Antes que você Pergunte Também é impossível Ele ter psicografado De lá Para ser psicografado Por outro médium Daqui Ao buscar por informações Relacionadas Há de fato Um suposto anúncio Sobre o 2019 Psicografado por Chico Xavier Em 1969 Nele A informação É sobre Uma terceira Guerra mundial Que se não ocorrer O mundo entrará em paz A divisão do Brasil Entre outros países E outras coisas Mas o texto É completamente Diferente Do divulgado por aí Resumo A história Que aponta Que Chico Xavier Escreveu um texto Em que prevê A pandemia Da Covid-19 É falsa A mensagem Em questão Não passa De um texto Falsamente Estribuído Ao médium E que já foi Desmetido No boato.org Em 2019 Tomar mais Um copo D'água Outra notícia A ser Dementida Tassuco Ronjo Ganhador Do prêmio Nobel Diz Que o Coronavírus Não é natural O professor Japonês Tassuco Ronjo Ganhador do Prêmio Nobel Diz Declarou Que o Coronavírus Não é natural Ele aponta Que se trata De um Vírus Criado Em laboratório O debate Sobre as origens Do novo Coronavírus Continua Acirrado Muito provavelmente A discussão Só vai acabar Quando a origem For descoberta Quando a origem For descoberta O que se sabe Até o momento De acordo Com conclusões De pesquisas É que o vírus Surgiu na natureza E não foi criado Em laboratório Porém Uma mensagem Está causando Uma controvérsia Sobre o assunto De acordo Com uma mensagem Que viralizou Na internet O ganhador Do prêmio Nobel O professor Japones Tassuku Ronjo Teria falado Que o Coronavírus Foi criado Em laboratório E não é Um vírus Natural Confia A mensagem Que circula Online E a declaração De outro prêmio Nobel Além da do Professor Montanier Chocante O professor Japonês De filiologia Ou medicina Professor Tassuku Ronjo Causou Uma sensação Hoje na mídia Dizendo que O vírus Corona Não é natural Se for natural Não terá afetado No mundo inteiro Assim Porque dependendo Da natureza A temperatura É diferente De diferentes países Se fosse natural Só teria afetado Só teria afetado Países com a mesma Temperatura Que a China Em vez disso Se espalha Para um país Como a Suíça Da mesma forma Que se espalha Para áreas desérticas Enquanto que Se fosse natural Teria se espalhado Em locais frios Mas teria morrido Em locais quentes Eu fiz 40 anos De pesquisa Em animais E vírus Isso não é natural É fabricado E o vírus É completamente artificial Trabalha 4 anos No laboratório Wuhan Na China Conheço bem Todo o pessoal Deste laboratório Liguei para todos eles Depois do acidente De corona Mas todos os seus telefones Estão inoperantes Há 3 meses Agora entende-se Que todos esses técnicos De laboratórios Estão mortos Com base Em todo Meu conhecimento Pesquisa Até o momento Não posso dizer isso Com 100% de confiança De que corona Não é natural Não veio de morcegos China fez isso Se o que eu digo Hoje For falso Agora Ou mesmo Depois que eu morrer O governo Poder retirar Meu prêmio Nobel Ou Nobel Mas a China Está mentindo E essa verdade Um dia Será revelada A todos Aí tem o O link Da Wikipédia A respeito De Tassu Kuhonjo Tassu Kuhonjo Ganhador Do prêmio Nobel Diz que o Coronavírus Não é natural A mensagem Se espalhou Com muita força Na internet E chamou a atenção De muitos Conspiracionistas Por aí Mas será mesmo Que o professor Tassu Kuhonjo Fez tais acusações Em relação A origem Da Covid-19 A resposta É não Calma aí Que a gente Explica Tintim por tintim Para vocês Quando nos deparamos Com a mensagem Em questão Ficamos desconfiados Além de ela Ter algumas características Suspeitas Como ser alarmístico Ou erros de português Boatos Sobre declarações Bombásticas Em relação A origem Do coronavírus Não são raros Já tivemos De desmentir Falas atribuídas A Washington Post E a TV italiana Arai Por exemplo As desconfianças Viraram certeza Quando resolvemos Buscar por mais detalhes Em relação a tal Denúncia Além de não encontrarmos A tal declaração Do professor Tassu Kuhonjo Em fontes confiáveis Encontramos diversos Desmentidos No mundo afora Achamos desmentidos Em língua inglesa Da Índia De Singapura E dos Estados Unidos De acordo com O IB Times De Singapura A informação Foi desmentida Por um dos alunos De Tassu Kuhonjo O mesmo site Apontou Que um perfil Falso no Twitter Com o nome Do pesquisador Foi utilizado Para espalhar O fake O Alt News Da Índia Apontou Que além de Tassu Kuhonjo Nunca ter publicado Tal informação Ele nunca trabalhou No laboratório De Wuhan Isso apontado Na própria biografia Do pesquisador No site Do Nobel O site Também Ressaltou Que cientistas Mundo afora Concordam Que o coronavírus Não foi criado Em laboratório O News Matter Também da Índia Citou a fala Do aluno Do professor Em uma entrevista De Tassu Kuhonjo Em que ele fala Sobre a Covid-19 Mas não cita Nada de que foi Feita em laboratório Já o Snopes Dos Estados Unidos Falou sobre Todos os elementos Citados Pelos outros sites Resumindo A história Que aponta Que o professor Japonês Tassu Kuhonjo Disse que o Coronavírus Não é natural E que foi criado Em um laboratório De Wuhan É falsa Além de a tese Já ter sido Refutada Por cientistas Pelo mundo afora A mensagem Já foi desmentida Mensa Já foi Desmentida Em mensagens Também Pelo mundo afora Ou a mensagem Já foi desmentida E a última Do jornal André Mães Jornal cheio De notícias Até o fim Português Caçador O Joaquim Estava caçando Perto de um morro Aqui no Rio de Janeiro Logo Ele avista Um sujeito Voando de asa delta Ele aponta A espingarda E manda dois tios Fica observando Um pouco E diz Para o companheiro De caçada Assim O Manuel Não sei se Matai O pássaro Mas Que ele largou O homem Largou E com essa Eu vou embora Muito obrigado Para acompanhar E pela audiência O jornal André Mourinho Edição De Quarta-feira 15 de julho De 2020 Fica por aqui Um super beijo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até A edição De quinta-feira 16 de julho Se Deus quiser E os anjos Do Senhor permitirem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida De vocês Abençoados e abençoadas A cobertura angelical Contigo Assim é A cobertura angelical Com vocês Abençoados e abençoadas Assim é Abba Pai Fui Abençoados e abençoadas